...perderam pelo menos a metade disso, e o país, mais uma vez, está vendo o assalto generalizado aos cofres públicos que a corrupção endêmica no Brasil, pelo Lula, pelo PT, produziram. Se quiserem, vou insistir em explicar, mas acho que aqui está mais simples de entender, porque qualquer pessoa... Quem resolve isso? Ministério Público. Como resolve isso? Faz um ofício. Um ofício simples para a Justiça Federal, para o Conselho Nacional de Justiça, dizendo quem são as pessoas que chegaram com procuração, em nome de credores, para receber os precatórios. Aí você vai achar que dias precatórios que não valiam nada, passarão a valer ouro. No dia que o governo Lula anunciou que ia pagar tudo. Só que aí, quando anuncia publicamente, os bancos já tinham comprado, tendo claramente informação privilegiada. É assim a corrupção moderna de Lula e do PT. Então, resumindo, só aqui você fica sabendo assim. 93 bilhões de reais do povo brasileiro foram entregues pelo governo Lula aos bancos. Diretamente? Não.